O anúncio da venda do Hospital Nossa Senhora das Graças foi feito pelo proprietário durante a sessão da última terça-feira na Câmara de Vereadores de Marmeleiro. Vim comunicar a vocês que terminou, está vendido, a pessoa que comprou não quer nem ouvir falar do ramo hospitalar. A notícia surpreendeu alguns moradores do município. O Marmeleiro precisava do hospital aberto. É uma pena que o hospital fecha no município. O hospital está fechado desde junho do ano passado, quando o Ministério Público do Paraná recomendou ao município que encerrasse o contrato com a entidade. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde também investiga diversas irregularidades no funcionamento. Quando o hospital estava em atendimento, ele foi palco de várias reclamações de usuários do Sistema Único de Saúde. O prefeito, Jair Mir Gomes, tranquilizou a população e afirmou que o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde não será afetado com a venda. Nós continuamos com os nossos serviços na Unidade Básica de Saúde, encaminhamos para o SAMU, que o SAMU não é de Francisco Beltrão, o SAMU também é nosso, porque foi usado os munícipes de Marmeleiro para que o SAMU viesse para Francisco Beltrão, então o SAMU também é de Marmeleiro. E logo também o hospital intermunicipal que está sendo construído, que também vai pertencer ao município de Marmeleiro, que é a três quilômetros. Desde junho, os pacientes do SUS estão sendo atendidos na Unidade Básica de Saúde, que foi organizada para receber a população em casos de urgência e emergência. Nessa parte dos horários de plantões, então, ficou durante a semana de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às dez horas da noite, o atendimento, o posto aberto. Quando fecha o posto às dez horas da noite, fica no plantão o motorista, para se houver necessidade de levar algum paciente durante a noite para a UPA de Francisco Beltrão, o motorista está dentro do posto de aguardando para esse atendimento. E também nos finais de semana e feriados e pontos facultativos, também tem horário estendido das oito da manhã às oito da noite.